Olá, bem-vindos a mais um Divê de CNPJ, a essa altura do campeonato, se você é novo por aqui eu vou ter que te explicar quais são as dinâmicas que acontecem, a essa altura do campeonato você já ouviu algum tipo, algum outro episódio, você já sabe qual é a intenção do podcast, é basicamente conversar com empreendedoras e empreendedores que eu julgo que são bem sucedidos nos seus campos de atuação e tentar entender quais são as características do empreendedor que no final das contas encharcaram seus negócios de propósito, de ideias, de criatividade, de inovação, essas palavrinhas que são muito e eu tô falando como escritor aqui, então eu tenho que tomar cuidado que as palavras elas têm peso diferente hoje, essas palavras muitas vezes ficam vazias de tanto que a gente usa elas, né. Então hoje eu tô com a Cris Lisboa, a Cris é minha comadre, eu conheço a Cris há pelo menos uns 25 anos, Cris, mais ou menos, 20, 25? Antes de eu ser empreendedor, muito antes de eu ser empreendedor, eu conheci a Cris Lisboa, tenho uma profunda admiração, ela é minha comadre, minha irmã, apesar da gente não se encontrar há alguns anos, né Cris, a gente ainda tem os nossos corações ligados pelo afeto e a gente compartilha, eu sou, na verdade, a minha gata é mãe da gata dela, da Ilda, a minha gata já faleceu há alguns anos, mas a Ilda segue firme e forte, feito um zumbi, ela já deve estar com 20 anos, a Ilda já, né Cris? Eu não falo quantos anos a Ilda tem pra ninguém, mas o apelido dela na minha família é a gata vampira. Ela teve uma fase que ela perdeu todos os dentes e aí a minha irmã ganhou uma cachorrinha chihuahua, um pouquinho exportável, chamada Baby Consuelo, e os dentes da Ilda nasceram de novo. Mentira que os dentes da Ilda nasceram, eu não sabia dessa história, os dentes da Ilda nasceram de novo. Nasceram e a gente não tem uma explicação científica pra isso, o veterinário não tem explicação, mas ela tá aqui firme e forte e agora ela fica numa poltrona olhando o mar. Que é um ótimo jeito de você passar velhice, né? É gente, melhor a aposentadoria, mas a gente se conhece há uns 20 e poucos anos e a Ilda não direi quantos anos ela tem. Cara, eu nunca vi um gato que durasse tanto tempo, meu. Você enterra ela de novo, porque ela vai… Você viu que tem influenciador que tá clonando os pretes? Você ficou sabendo disso? Que tem influenciador que tá clonando? Mas, gente, o que que é isso? O pessoal ficou vendo o clone, o doutor Albieri, e aí acha que dá pra clonar, que é normal clonar. É que também a pessoa dá uma pirada, né? Imagina você clonar o teu pet pra que a tua rede social e a sua comunidade não saiba que o teu pet, que no final das contas é só um suporte pra tua… Pra os conteúdos que você cria. Não me imagina que ele morreu ou envelheceu demais e desapareceu. Você se clona, pet. É muito futurista, né? Bisonho. Enfim. É porque o tempo virou outra coisa, né? A gente vai falar sobre tempo, porque tempo e escrita, eles são intimamente ligados, né? E a Cris, além de ser uma baita numa escritora, eu quero até entender como que você virou escritora no meio do caminho, porque eu nunca te perguntei isso. Hoje você é escritora e professora, né? Mas não é professora de… Você é professora de gente que quer se expressar através das palavras. É só escrita, Cris? Ou… Porque é isso que eu queria entender. Vamos começar por aí. Deixa eu te perguntar. Eu fui professor de redação durante um tempo da minha vida, e de cursinho. Eu, antes de ser empreendedor… Aliás, quando eu abri meu primeiro negócio, eu dava aula de redação pré-vestibular num cursinho ali da PUC. E eu falava, cara, você não ensina ninguém a escrever. Você ensina uma pessoa a ler e, uma vez que ela se apaixona pelos livros, ela vai conseguir se exprimir através das letras. É possível ensinar alguém a escrever que não goste de ler? Não. Até porque, primeiro, a gente… A gente precisa, exatamente o que tu falou, aprender a ler. Mas a gente, primeiro, a gente lê como quem escreve, depois a gente escreve como quem lê. O meu professor de escrita, o Assis Brasil… O Assis dá aula de escrita literária, não é do que eu dou aula. Mas eu estudei com o Assis. E ele dizia que a escrita é uma coisa que não pode ser ensinada, mas ela pode ser aprendida. Dentro da escola, o que eu faço… Até porque, assim, a partir do momento que tu é uma pessoa alfabetizada, lá na primeira ou na segunda série, se tu tiver sorte, tu já sabe escrever, né? Só que a gente vem de uma educação tradicional muito castradora, que vai lá te ensinando por que tu não colocou chão no castelo, e porque aí não passa, sei lá, no psicotécnico, porque a gente vai aprendendo umas regras. É como qualquer outra atividade artística, assim. Tu acha que é um dom divino que alguém te entrega, quando é uma capacidade. Por isso que eu nem falo que eu dou aula com as pessoas, só não te dou aula de escrita criativa, não. Não dou aula de escrita criativa porque, assim, existia um ato criativo. Não existe nada que tu faça que não seja criativo. É que as pessoas colocam esse... Ah, precisa ter um dom divino, é só para artistas e etc. Quando, na verdade, a partir do momento em que tu aprende que aquelas marquinhas no papel, aqueles códigos significam uma palavra, essa palavra rosa pode ser o nome de uma pessoa, pode ser uma cor, pode ser uma cidade, pode ser uma série de coisas, tu já está te expressando criativamente. Não importa se é um e-mail, um processo, uma receita de bolo, não faz diferença. É engraçado, né? Porque a gente fala de criatividade como se ela realmente fosse um ato, como se tivesse alguém que fosse ungido pelo dedo divino e, a partir do momento, que fosse tocado na fronte, começaria a criar e produzir mundos. Criar é conjurar um mundo, né? Só que eu contesto, Cris, porque a gente é tão castrado quando a gente é pequeno que a gente reproduz o mundo dos outros. A gente reproduz os procedimentos e os mundos alheios. Às vezes, eu concordo com você que toda a vida de um artista é uma vida poética, uma vida poiesis, né? De você construir... A sua vida é uma obra de arte e aí o suporte que você escolhe pra se expressar, ele, no final das contas, acaba tendo você nele. E aí, eu acho que é isso que as pessoas acabam comprando. Nessa premissa desse podcast mesmo, que CNPJ e CPF meio que se confundem, né? Agora, o que é criatividade pra você? É uma pergunta que eu sempre me faço. Cara, o que é criatividade? O que é inovação? Eu entendo que seja criatividade cruzada pelo capitalismo, né? No campo de uma empresa, você vai inovar um produto, você vai criar uma versão melhorada daquilo que você oferecia. Mas o que você chama de criatividade? Eu realmente acho que criar é estar vivo. Seres vivos estão criando. A criatividade é quando a gente consegue unir o que a gente sabe, sente, em alguma coisa que faça sentido pra nós e pras pessoas ao nosso redor. Quando a gente... Uma coisa que eu falo muito é que a gente passa por um trabalho de desaprender também. Porque a gente fica... Exatamente isso que tu falou, fica reproduzindo. Então, existe uma... E eu tenho visto muito isso, até porque a gente tem redes sociais, etc. Que é uma falta de autonomia criativa, né? As pessoas estão só fazendo... Ah, deu certo. Todo mundo usa esse áudio, porque esse áudio tem alcance. Aí todo mundo faz o mesmo vídeo, com planta, com não sei o quê. E vai... E assim... Cada vez mais as pessoas me parecem com medo de dar o primeiro passo. Porque pode ser que dê errado, né? Mas... E daí? Vai ali, deu errado. Tudo bem. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer de outro jeito. Desde que tu não esteja destruindo a vida dos outros, não esteja utilizando a cabeça dos outros como degrau, segue o baile. Se é contigo. Se tu tá errando... Mas a gente tá num momento de reprodução. Só que eu acredito que quanto mais tecnológico a gente... O mundo seja, mais a gente precisa resgatar a humanidade das palavras. As pessoas tão reproduzindo palavras sem... Sabe quando elogia a mulher como guerreira? Me dá um ódio. E quem é guerreira? A Xena. A Xirra. Que é pra guerra. Eu não quero ir pra guerra. Eu não conheço nenhuma mulher que queria ir pra guerra. Ou quando a pessoa fala... Me parece muito chatice, né? De quando a pessoa vai lá... Alguém posta uma foto, tá se achando maravilhosa. E a pessoa fala... Nossa! Por que não me avisou? Acabou comigo. Que tiro. São palavras muito duras. E as pessoas vão utilizando sem pensar. E se a gente for pensar, a estimativa é que a gente tem acesso a uma média de 100 mil palavras por dia. Como ler uma Bíblia por semana. Não significa que a gente lê e compreenda. Mas a gente tem acesso a mais ou menos 100 mil palavras por dia. Porque uma pessoa que não trabalha com redes sociais, ela passa 12 horas por dia consumindo informação. É muita coisa. E a gente não... E qual que é a qualidade dessa informação, né? Porque o fato, como você disse, o fato de você estar consumindo palavras... Você pode consumir palavras. E acho que ler é uma outra relação. Ler é quase um diálogo, né? Eu acho muito louco. Quer saber? Uma coisa que eu... Quando eu era adolescente, eu me refugiei nos livros quando eu era adolescente. Porque, enfim, muito bullying na escola, não sei o quê. E eu comecei a ler compulsivamente, porque eu tinha acesso à biblioteca do meu... A biblioteca do meu pai vinha encartada nos jornais de domingo. E ali chegavam os clássicos da literatura. E clássico é clássico, não é por outra razão, né? Clássico é formador, né? Da nossa cultura ocidental. Pelo menos aqui no ocidente. E eu achava muito louco que eu lia um livro e, na verdade, era a voz empalhada de um humano, provavelmente já morto, que falava dentro de mim e com o qual eu dialogava. Toda leitura é uma mesa branca, né? Você conjura um autor, uma voz de alguém, que é um ato também muito íntimo, né? Escrever é difícil. Eu escrevi já um livro, tô escrevendo o meu segundo. Eu sei como é um ato difícil de você... Que você vai se colocar... Você vai colocar, talvez, a tua parte mais íntima sob julgamento dos outros, né? E aí, vencer essa barreira de você se exprimir a despeito do julgamento alheio. E alguém que vai pegar essa voz, vai ler aquilo, vai dialogar com aquilo e, provavelmente, vai mudar a vida da pessoa pra bem e pra mal. Tem livro que eu tô... Eu tô lendo o livro do Bolanho agora, o 2666. Que, assim, é uma bíblia de mil e duzentas páginas, sei lá, mil e quinhentas páginas. É uma maratona. E, cara, tem horas que eu brigo com ele, tem horas que eu me apaixono por ele, tem horas que eu me maravilho. É, tipo, eu tô tendo um relacionamento com o Bolanho por causa de 2666. E é louca essa relação que você cria com o escritor, né? Como é pra você? O que que significa o ato de leitura pra você? Do ponto de vista mais existencial? É pensar. Eu penso, penso, lembro, eu aprendi, eu também sempre li muito, assim. Você grifa, Cris? mas livros estão todos riscados. Você volta teus grifos? Os volto e eu entendi a volta que eu pensei A Revolta dos Grifos e achei engraçado. É um bom nome de livro, A Revolta dos Grifos. Não é A Revolta dos Grifos. Eu volto e faço anotação. O Mário Quintana dizia que os livros de poesia, eles têm muitos espaços em branco pra que tu possa desenhar passarinhos. os meus livros são todos riscados. Eu penso escrevendo. Esses tempos eu fui dar uma entrevista, enfim, uma pessoa, uma menina muito jovem e aí ela perguntou quais eram as pessoas que eu lia, assim, afetivas, que eu lia, por exemplo, na adolescência e que eu ainda leio. E aí eu respondi com uma verdade que é o Galeano, o Jorge Amado e o Garcia Marques. São os meus também. Antes que eu pudesse explicar, antes que eu pudesse explicar, ela disse, nossa, mas que estranho, uma mulher feminista citando três homens. Eu falei, então, vamos conversar sobre contexto. Eu só pegava, eu só tinha acesso a livro, eu sou de uma cidade no interior do Grande do Sul, né? Chama Uruguaiana. E eu só tinha acesso a livro na biblioteca pública. A biblioteca da escola era muito ruizinha, a biblioteca pública agora tem melhorado muito, mas enfim. E só tinha, é uma cidade com imensas plantações de arroz, então só tinha leitura, assim, leitura agrária, moral e cívica. Quando eu encontrei as veias abertas na América Latina, do Galeano, eu fiquei muito impactada, porque eu estava ali e não estava. Quando eu li o Jorge Amado, era um Brasil que eu desconhecia totalmente. Quando eu li o Garcia Marques, eu descobri que dava para escrever daquele jeito, como se estivesse sonhando. E aí eu disse para ela, se daqui a 30 anos for entrevistar uma mulher e fizer essa mesma pergunta, ela vai te responder três mulheres, mas ela só vai fazer isso porque eu estou trabalhando. Exatamente. Estou trabalhando agora para isso. Então, eu leio para pensar. E aí quando tu falou que escrever é difícil, escrever não é difícil, é que não é fácil. Mas é tipo se apaixonar, é complexo, dá um trabalho. A questão é que a gente tem, quando a gente está, quando a gente está muito, pouco ocupado em fazer e muito preocupado em como a gente vai ser vista com o que a gente fez, isso é o difícil. Mas não significa que seja a escrita. A escrita é complexa. É quando a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão dizer, porque tem uma coisa que as pessoas dizem muito também, né? E às vezes dá um medo, assim, do que a pessoa vai dizer, do que vai acontecer, mas a gente não tem esse controle. Tem uma coisa que eu ensino sempre, a gente precisa, quando a gente termina um texto, dá para fazer isso antes também, mas terminando o texto, na hora de editar, é perguntar o que eu quero dizer e o que eu preciso dizer. O que eu quero dizer é o que é absolutamente essencial para a pessoa entender sobre o que eu estou falando. E o que eu preciso dizer é o que vai dar o meu tom, a minha cara, o meu assento aqui. Quando a gente vai, isso são caminhos, não são, não é um ensino de escrita, mas é um ensino de edição. É muito louco, porque voltando assim ao campo do empreendedorismo, escrever se transformou numa, como a gente hoje vende contando histórias, escrever é um atributo muito importante na hora de você, enfim. Até um livro é um produto, não é, Cris? A gente não pode esquecer nunca que um livro é um produto. Ninguém produz um livro, além de ser um ato que demanda muito tempo, você precisa de muitas horas da tua vida para escrever um livro, se você não for um escritor com a escrita solta como você, que já é experienciado, enfim, que já tem muita experiência escrevendo, vai te consumir um número de horas significativo. Sei lá, são poucos os escritores que escrevem um livro pretendendo ficar rico, porque ninguém vai ficar rico escrevendo livro, o livro acaba te dando um monte de subproduto, né? Mas, pode ser palestra, pode ser consultoria, né? Para quem escreve no campo da não ficção como eu, ou como, sei lá, pode ser roteiro, eventualmente, que vai virar produto audiovisual, mas hoje escrever, ter um seu negócio e escrever, saber se comunicar por escrito, por e-mail, por WhatsApp, hoje grande parte da nossa comunicação acontece por escrito, né? E saber se comunicar com clareza, colocando o seu ponto de vista, transportando as pessoas para o mundo que o teu produto evoca, é uma coisa super importante. Tem muito empreendedor que te procura, Cris? Tem muito. Eu, hoje em dia, eu dou muita aula, inclusive, em grandes empresas. Em empresas para dois tipos, assim, para comunicação externa e muito para comunicação interna, porque e-mail é documento, né? E, às vezes, quando tu conseguiu, se tu conseguiu explicar isso aqui, eu aprendi o que significa, sei lá, hierarquização de informação, e aí eu consigo evitar refações, eu consigo evitar aquele ruído na comunicação de uma empresa que, sei lá, uma multinacional, cada pedaço da empresa está num pedaço do mundo e essas pessoas têm que conversar. Como é que essas pessoas conversam? Vamos combinar que a estrutura é linear? Ah, então tá. É estrutura linear. Vamos conversar a partir disso. Cada vez mais, a escrita vem se tornando uma qualidade dentro de uma pessoa que vai ser contratada numa empresa, uma pessoa que escreva, que tem esse contato, que tem esse conhecimento, porque escrever dá muito trabalho mesmo. Eu também, quando eu tô escrevendo livro, eu fico quatro horas por dia escrevendo, e assim, quatro horas por dia escrevendo porque eu tenho que fazer outras coisas, porque eu vou dar aula em empresa, senão eu passaria o dia inteiro, porque dá muito trabalho. Você escreve todos os dias, Cris? Escrevo. Todos os dias você escreve, nem que seja uma linha. Todos os dias eu escrevo. Eu escrevo muito nas notas do celular, mas todos, existe assim, são três regras inquebráveis, as únicas, todas as outras eu mudo, mas uma delas é escrever todos os dias. O que tu vai escrever todos os dias? Eu não sei se vira. Eu tive um aluno maravilhoso que é engenheiro e ele, teoricamente, não precisava escrever todo dia, nem no trabalho dele. E ele começou a escrever e-mail pra ele mesmo. E aí eu moro e penso, gente, mas como assim esses e-mails ficam sem resposta? E ele começou a responder. Eu amo essa história. E até hoje tem uma levemente maluca, porém maravilhosa correspondência com ele. Então ele manda um e-mail e o seguinte, ele responde, não, não é bem assim. Quando a gente escreve, porque escrever é também um exercício físico. Então se eu decidir correr uma maratona e aí eu sair agora correndo na praia, vou machucar meu joelho. Mas se eu decidir correr uma maratona e caminhar, talvez daqui a um mês eu consiga correr cinco minutos sem morrer. E assim, eu vou indo. E a escrita é também um exercício físico. Se eu escrevo todos os dias, eu vou tendo acesso bem aos poucos ao que eu chamo de a voz da escrita. A voz da escrita é o teu jeito de dizer que amanheceu chovendo ou que o mundo está acabando ou que tu te apaixonou ou que quer que seja o teu jeito. A tua voz da escrita normalmente é muito diferente da tua voz falada, da tua voz que tu usa no bar, é diferente. Porque quando a gente escreve a gente tem acesso a todas as nossas gavetas do subconsciente e os conteúdos se misturam. Então a nossa voz da escrita tem um tom a mais de profundidade. E você pode se apaixonar por essa voz, né? Eu já vi muita gente que meio de uma maneira quase escatológica fica relendo e relendo e relendo o próprio texto. É quase narcisístico, assim. Já aconteceu comigo de eu terminar um texto e eu me apaixonar por aquela voz e é muito... É até feio falar isso aqui, né? Mas você fica chafurdando no seu próprio texto e se banhando no seu próprio texto. Você fica meio hipnotizado quando você encontra essa voz que é você e não é você ao mesmo tempo, né? Ela vibra num lugar onde é você escrevendo mas ao mesmo tempo é um estranho que você conjurou de dentro de você editado que tem acesso a uma comunicação que não é a comunicação que você usa coloquialmente que tem acesso a uma poesia que às vezes você nem sabia que tinha acesso e que tá ali se expressando. Você se apaixona por uma versão de si mesmo, né? Muito doido. Você se deparar com essa voz já aconteceu comigo. Ô Cris e como que você virou escritora? Da onde veio isso? Como que você... Você nasceu no sul, né? Em que cidade que você nasceu, Cris? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre. É, eu fui pra Uruguayana quando eu tinha só 10 dias de vida 15 dias de vida e tal bem, bem pequena assim e no começo quando eu era criança eu morava com os meus avós enfim, eu morava e meus avós e a minha madrinha que não tinha casado ainda e tal era noiva e a minha madrinha tava fazendo faculdade de pedagogia e a minha dinda treinava assim o que ela aprendia na faculdade ela treinava comigo em casa e aí tem um nome isso eu esqueci mas que tu aprende as palavras pelo som então tu fica repetindo ah hum e o meu avô o meu avô tinha uma oficina do lado da casa o meu avô João e era uma sabe essa tipo uma telinha de ouro assim o meu avô tinha a oficina e era uma casa com um pátio grande tinha uma oficina do meu avô e eu ficava brincando no fundo e aí o meu avô um dia me viu fazendo sons e foi lá e falou que isso guria muito esquisito acho que a primeira lembrança que eu tenho de infância meu avô era muito alto e ele falou que isso tinha um bigode enorme parece que tu não sabe falar vamos lá ele eu tomei um susto tão grande que eu aprendi as letras todas a minha madrinha ficou arrasada porque tinha estragado a metodologia dela da metodologia dela ficou furiosa com o meu avô meu avô coitada guria parecia que não sabia falar enfim e aí ali como eu ficava muito tempo sozinha não tinha criança eu ficava eu ficava inventando história e aí quando eu me dei conta que eu sabia escrever eu comecei a escrever eu só não sabia que isso era um trabalho assim que era uma coisa que existia eu lembro que adulta assim eu fui fazer aquele curso de roteiro na Globo e a primeira vez eu tinha vinte e poucos anos lá, vinte e um e eu olhei eu tinha o roteiro na minha mão e eu olhei um ator dizendo exatamente o que dizia no roteiro eu lembro que eu fiquei muito achei aquilo mágico assim muito impressionante mas enfim eu pulei na história e comecei a escrever eu lembro até hoje a primeira coisa que eu li o meu avô passava devagar a gente levava a minha madrinha na faculdade e o meu avô passava devagarinho assim com a caminhoneta da oficina passava bem devagarinho pra eu ler o nome da faculdade aí eu lia pontifício sim, quando eu li pontifício universidade católica do Rio Grande do Sul que era uma palavra o meu avô buzinou a gente foi tomar sorvete assim virou um grande evento que eu tinha conseguido ler aquela frase enorme e tal e eu sempre aí quando eu comecei eu já escrevia eu escrevia no colégio eu ganhei um concurso uma vez na Zero Hora que é o Jornal do Sul tinha um caderno adolescente acho que eu tinha uns 14 anos eu ganhei que era um folhetim toda semana eu publicava um pedaço de uma história que eu ia inventando eu nunca assim eu nunca imaginei fazer outra coisa da minha vida porque isso é o que eu sempre fiz a única coisa que eu quis ser além de escritora foi coelhinha da Playboy porque eu achava que era uma mulher que ficava o dia inteiro vestida de coelho eu achava isso o máximo assim e o meu pai uma vez falou não, porque minha filha é cristiana que é essa escritora eu falei não pai agora eu quero ser coelhinha da Playboy enfim não rolou ser coelhinha da Playboy eu já passei dos 27 e aí dos 21 vai mais precisamente maravilhoso e aí quando eu fui eu já tinha mudado pra São Paulo e eu me inscrevi no Rio Grande do Sul tem uma é o curso do Assis Brasil que existe há salvo engano uns 30 anos e é bem complexo assim de passar porque é dentro da pós-graduação da PUC e aí tu passa por uma série de é você se graduou em que? de etapas pra passar você fez qual graduação? fiz jornalismo jornalismo eu passei com 17 assim e quando eu entrei eu pensei gente olha só eu entrei naquela biblioteca enorme da faculdade e eu trabalhava em dois empregos pra fazer aulas de noite porque era super cara a faculdade pra mim na época e aí eu amava estar ali porque eu tava tendo acesso a coisas que eu não tinha que eu não tinha antes e aí quando eu mudei pra São Paulo eu me inscrevi eu não tinha tido coragem até então de me inscrever pra estudar com Assis Brasil quando eu me mudei pra São Paulo eu me inscrevi porque eu pensei ai não vou passar e nem vou ficar chateada eu não moro mais lá é eu me inscrevi e passei que demais e você nunca sonhou em fazer roteiro em Cuba? aqueles cursos de roteirista que tem em Cuba acho que é o Gabriel que dá um curso que dava antigamente não tinha um curso de roteiro que o Gabriel dava em Cuba ele deu um curso de escrita em Cuba ele na na escola de cinema na escola de cinema que fica no meio de um laranjal e que era pra formar cineastas caribenhos e latinos não é maravilhoso? nossa eu me lembro que era meu sonho fazer esse curso era também o meu eu queria muito ir só que assim ai eu fui trabalhando fui fazendo as minhas coisas e eu nunca dava nunca dava não deu e eu fico muito chateada porque eu queria ter ido pra lá queria ter estudado com ele que é assim eu dou até uma suspiradinha total e aí você fez jornalismo você trabalhou quando você chegou a trabalhar como jornalista? trabalhei trabalhei assim quando eu entrei na faculdade eu já trabalhava com 17 eu já fui naqueles negócios de estágio e peguei dois estágios eu fazia estágio um estágio de manhã e um estágio à tarde assim dois dentro do jornalismo e depois eu trabalhei como jornalista durante muitos anos assim e fui jornalista fui repórter fui foca fui editora fui diretora de redação e eu amava ser jornalista eu amava eu tive só que um dia eu tive um estou tentando achar a palavra acho que é um alumbramento eu acho essa palavra tão bonita é bonita eu não uso ela alumbramento mas ela ela se auto explica uma epifania a gente chamaria de epifania talvez é mas alumbramento é mais bonito é mais bonito alumbramento do que epifania eu entrevistei o Gilberto Gil e ele falou que quando ele viu o Gonzagão tocar foi o primeiro alumbramento da vida dele eu achei isso tão bonito enfim um alumbramento foi um dia que eu estava eu estava em Porto Alegre eu acho eu já estava acho que eu já era diretora de redação da Noz alguma coisa assim e eu fui ontem um amigo que ia fazer o primeiro show dele no Ibirapuera naquele palco maravilhoso eu fui lá ontem e eu ai lindo que saudade que eu estou e ele foi fazer o show eu queria muito só que o voo atrasou e eu perdi o show quando eu cheguei o show estava acabando eu fiz o que qualquer jornalista faria eu conversei com pessoas que estavam ali com pessoas que tinham visto o show com outros jornalistas e fiz uma matéria e fui viajar acho que eu fui para Portugal eu sei que eu fiquei uns 4 dias sem olhar o celular muito desencanada e ai quando eu liguei meu celular tinha assim várias mensagens da assessora de imprensa dele perguntando se podia usar tinha sido sei lá o texto mais compartilhado sei lá e o último o último era do meu amigo e ele disse muito obrigada eu amei o texto as pessoas estão me marcando e tal tu não viu meu show né e ali eu me dei conta que é de uma coisa de uma lição que eu aprendi quando eu fui redatora trabalhei em agência de publicidade como redatora um chefe meu ele disse uma vez cuidado com o que tu faz bem porque pode ser que tu vai fazer isso o resto da tua vida foi acho que uma das melhores lições que eu tive porque eu ganhei um prêmio e ai ele chamou meu dupla que é meu amicíssimo até hoje o Matheus e deu um aumento pro Matheus e me chamou eu pensei vai me dar um aumento e ele falou então tá tá na hora de te demitir aí eu como assim ele falou tu não quer ser redatora o resto da tua vida né aí tu vai ganhar mais daqui pouco tu vai ganhar mais daqui pouco tu vai ganhar mais não vai fazer nada da tua vida aí tu vai fazer 40 vai largar tudo vai abrir uma pousada estressadíssima com burnout e tal acho que me salvou é eu fui demitido e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque foi por causa justamente da demissão eu sou meio cuzão eu não teria manha de largar um emprego quentinho décimo terceiro vale refeição né carro do ano que na época era um executivo pra montar meu próprio negócio aliás você me conheceu nessa época a gente se conheceu exatamente que delícia um décimo terceiro um pouco a gente tem que demitir exatamente a gente se conheceu um pouquinho ah de décimo terceiro vale refeição adoro nossa parece que você tá comendo de graça né uma maravilha e aí quando eu fui demitido eu não tive a manha eu nunca teria a manha de largar a mão desse conforto porque eu acho que a nossa existência tende pro conforto né eu não sei quanto você mas eu tenho uma alma um pouco preguiçosa então eu falei caraca se eu não tivesse sido demitido jamais teria sido empreendedor e aqui estamos nós dois e aí quando você é demitida você fica completamente perdida você escreve seu primeiro livro com quantos anos? 22 e eu escrevi assim muito eu fiz um projeto dentro quando eu tava estudando com a Cisbrasil eu fiz esse projeto de imprimir livros e eu lembro eu cheiroquei eu fiz um negócio que era assim pra testar né na faculdade ainda ainda em Porto Alegre eu fiz um livro cheirocado cheiroquei no trabalho da minha mãe fui lá comprei folha fiquei na máquina de xeróxido o dia inteiro montei e aí eu fiz um negócio vamos trocar por alimentos não perecíveis e numa livraria que eu gostava e aí precisava dar um nome e aí eu dei o nome de uma editora chamada Fina Flor eu dei esse nome lancei só que assim eu tava numa faculdade de jornalismo todos meus colegas eram uma pessoa que era estagiária do jornal do almoço que não sei o que do rádio eu sei que em todos os lugares isso e tinha fila eu consegui 500 quilos de alimento não perecível foi muito impressionante e eu falei ah pode ser que dê certo é muito muito engraçado porque até aí em nenhum momento eu pensei vou mandar no livro para uma editora que é óbvio né eu liguei para uma gráfica perguntei quanto custava juntei dinheiro dois, três meses imprimi e aí eu lembro que eu fui no Frevo da Augusta porque era o lugar que eu mais gostava de ir em São Paulo perguntar se eu podia lançar lá e eles disseram nunca teve o Frevo tem sei lá quantos anos e nunca teve lançamento aí eu fiquei eu era muito amiga dos garçons e eles me deram o contato do dono eu liguei para o dono do Frevo fui na casa dele conversei com ele e pedi e aí eu lembro que chegaram umas caixas e eram 300 livros e eu botei escrevi à mão numerei os livros à mão pensei gente o que eu vou fazer não tem nem armário para guardar ali esse monte de livro e eu vendi os 300 livros na noite do lançamento ali eu pensei ó que interessante existe isso dá para fazer porque era tudo novo agora a gente as pessoas tem muito mais acesso tem empresa que faz isso tu manda e imprime teu livro eu não sabia nem que dava eu fui curiosa mesmo de cabeça dura e aí fui indo depois disso eu fui convidada para uma editora para lançar um livro por qual editora? escrevi esse livro lancei pela memória visual que é do Rio de Janeiro eu lancei vários livros pela memória agora eu vou lançar um outro por uma editora porque aí assim esse meu último livro com a memória visual que chama tem um coração que faz barulho de água é um título que nem é meu é da Rita Viner era um livro era só para ser um livro online porque eu ainda não tinha um livro online para vender na Amazon e tal e com alguns textos e aí eu estava meio não sabia o que fazer aí eu vi uma obra da Rita perguntei se podia ser o Felipe Cato me mandou um áudio que virou a orelha do livro e eu fui lançar em Portugal e na Espanha mas é aquilo que tu falou o livro ele é um cartão de visita a pessoa leu o meu livro aí foi fazer aula aí me chamou para dar uma palestra aí chamou para fazer roteiro quando as pessoas perguntam exatamente o que eu faço todos os dias todos os dias eu escrevo então eu faço o manual de uso da linguagem faço o conteúdo quando me deixam assinar como sendo eu fazer esse conteúdo faço roteiro faço uma série de coisas mas basicamente eu escrevo e ghostwriter você também faz? faz né? eu fiz não eu não faço mais mas você nunca mais vai fazer? muito e por que? me conta qual que foi a experiência como ghostwriter? por que que você não foi ótima eu tinha uma eu tinha uma era uma revista como chamava isso revista estilo natural eu acho era uma revista tinha uma tiragem alta e eu tinha uma coluna eu como Chris tinha uma coluna e eu era ghostwriter de um colunista e a gente revezava de cartas e e-mails eu amava mas era ótimo ele deixava assim ele fez uns testes mas depois eu fui eu fui dando uma pirada nele e as pessoas começaram a elogiar ele começou a ficar meio nervoso porque eu falava de umas coisas que depois ele não sabia reproduzir mas foi só isso eu gostei muito de fazer hoje em dia eu não faço mais porque eu demorei muito tempo pra ter essa voz que é a minha e agora eu tô usando né? entendi entendi então eu consegui uma vez que eu faço desculpa não a partir do momento que você encontrou essa voz que se chama como mesmo? voz da escrita voz da escrita hoje em dia você não tem mais vontade de largar a mão dela pra poder escrever um livro que seja a voz de uma outra pessoa entendi é uma boa razão ô Cris e quando que você monta o GoWriters que é hoje hoje em dia GoWriters é a tua empresa é o que você considera a sua fonte principal de receita porque é a maneira como você aparece também nas redes sociais eu tenho o meu perfil e o da escola isso eu também demorei muito pra separar apareceu ontem ontem saiu uma matéria num caderno de empreendedorismo eu achei tão maravilhoso porque foi a primeira vez que eu consegui dar esse nome eu sou uma escritora que empreendeu na economia criativa aí fez sentido eu consegui dar um nome que eu consigo explicar pra minha avó sabe eu estava foi bem depois que eu contei do show do meu amigo eu já era diretora de redação da Noise e aí uma namorada de um amigo meu eu nem conhecia nem a conhecia muito ela me pediu ajuda num texto ela chama Mari Camardelli era interessantíssimo ela me pediu ajuda num texto eu ajudei ela num texto ela falou Cris, por que que tu não dá aula? eu falei nem fudendo né porque assim eu falei cara eu não estudei pra dar aula e outra meu apelido na redação era Darth Vader de Botinha não tem essa essa didática e aí eu lembro que uma que uma estagiária era um Cris, mas tu me ajuda tanto e isso é tão legal e tal enfim eu sei que eu falei pra Mari que não deu uma semana a Mari chegou na minha sala com um novo escrito GoWriters eu jamais daria um nome inglês para nada escrito GoWriters e disse olha eu montei um curso pra ti tem 12 pessoas inscritas eu entrei em pânico total mas e ela falou aí eu tô indo viajar mas eu alugo uma sala num co-work eu aluguei uma sala num co-work mesmo comprei vinho super fiquei esperando as pessoas e eram assim pessoas apresentadoras do jornal da cidade pessoas muito de lugares muito variados a gente começou a conversar e não existia até aquele momento um espaço onde tu pudesse falar sobre processo criativo de escrita tinha aquela coisa de como virar escritor vira escritor escreva seu livro mas não tinha isso e aí a gente fez um acordo a gente ia dividir o vinho o xerox do que quer que fosse e aquela sala e aquelas pessoas eram acho que umas 12 pessoas iam sempre me perguntar como é que eu começo o que é estrutura linear aí eu ia estudar o que era estrutura linear e repensar o meu processo criativo ia lá apresentava uma aula e essas pessoas me diziam se fazia sentido ou não eu passei 6 meses fazendo isso encontrando toda semana no final de 6 meses eu fiquei tão apaixonada por dar aula fiquei tão acho que eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer tanto quanto escrever que eu pedi demissão da revista eu lembro até hoje que o dono da revista um dos sócios me me olhou e disse que eles não estão entendendo tá te demitindo do cargo mais alto da revista pra uma empresa que não existe ainda e aí eu falei é por isso que a gente vai terminar numa boa porque qualquer coisa eu volto que bom que bom escuta e quando você monta GoWriters ela ela é uma escola de escrita né você fala que não gosta que toda escrita é criativa e é muito muito louco né porque a gente tá falando do jornalista do escritor e do professor que se você falasse pra alguma pessoa há 5 anos que ó eu quero ser jornalista escritor o professor era muita humilhação né a pessoa ia olhar pra você e falar nossa vai depender de auxílio do governo pro resto da vida e hoje em dia é a exaltação dos humilhados né porque tanto o professor ele ganhou uma uma segunda chance nos cursos online se o cara é bom e se a mina é boa ela consegue juntar uma comunidade consegue dar aula o o jornalista ele virou produtor de conteúdo e eu nunca vi tanta demanda por jornalismo copywriting e tudo mais como nos tempos de hoje porque o copy no final das contas é aquilo que vai fazer você vender ou não o teu produto na internet e o escritor também ele consegue distribuir o texto dele em newsletter e a gente tá vivendo uma economia você sabe que dentro dos meus alunos eu tenho muitos artistas eu atendo muita gente que é que consegue se expressar eu tenho muita admiração por um artista eu não consigo eu hoje eu não consigo nunca consegui me ver como um cara que fosse capaz de produzir mundos eu consigo articular mundos que estão produzidos mas eu não consigo criar um mundo então eu tenho eu ganhei toda a minha vida né como empreendedor montando palco pra artista e eu tenho uma profunda admiração por pessoas como você que conseguem é construir mundos mas é muito louco porque eu vou chegar no ponto desculpa por ocupar tanto do teu tempo mas é engraçado porque a gente sempre teve essa dicotomia empresário empreendedor e artista o artista tem vergonha de vender seu trabalho e o empreendedor só pensa em dinheiro e não pensa que construir um lugar ou colocar um produto também é uma forma de expressão de uma do seu modo de ser né e eu acho que agora de uns anos pra cá a gente tá começando a entrar nessa confluência nesse lugar nessa membrana que é o artista que começa a ser empreendedor e perde a vergonha de falar de dinheiro e perde a vergonha de falar sobre sobre como ele vai conseguir financeiramente sustentar o seu negócio e do empreendedor que já não tá mais pensando no dinheiro como a única métrica de de vida ele tá pensando no no dinheiro sim obviamente todo mundo precisa pagar comprar seu feijão mas ele começa a tirar outros gozos do seu trabalho por exemplo o gozo de se expressar você encontra muitos empreendedores porque hoje em dia empreender é ser um comunicador também né o empreendedor se ele não soubesse se comunicar se ele não conseguir colocar pra fora uma visão de mundo ele acaba ele vai acabar se assobrando né ele vai acabar não vai conseguir levar adiante o seu trampo você atende muitos empreendedores e se uma pessoa chega pra você e fala assim Cris na verdade eu quero aprender a escrever pra vender isso te você tem ainda essa visão poética com relação à escrita que a escrita é transformadora ou você acha que a escrita cruzada pelo dinheiro ou cruzada pela intenção de venda é uma escrita menor como que você vê isso? eu acho dinheiro uma delícia ele só não compra tudo mas ele é maravilhoso eu quero todo um bem dinheiro ele só não compra tudo não paga tudo é esse essa assim um dos meus primeiros livros chama papel manteiga pra embrulhar segredos e é assim uma editora me convidou achei aquilo tão chique uma editora me convidou pra escrever e ele tinha só que ela me convidou porque eu tinha uma coluna numa revista e era uma coluna que tinha receitas e eu nem sabia cozinhar enfim aí eu criei ela queria um livro que tivesse receitas e aí eu criei uma estrutura que chama romance epistolar que é quando tu conta uma história através de cartas e aí tinha as receitas acabou que enfim eu procurei alguém que fizesse essas receitas encontrei a Tatu Dumber que virou minha comadre inclusive eu sou madrinha da filha dela que tinha amiga até hoje mas enfim e eu tinha um pouco de vergonha assim porque ai meu livro tem receita e as pessoas aí estão lançando mas assim esse livro vendeu 35 mil exemplares esse livro fez me abriu uma série de portas eu acho que foi ali eu acho que foi ali que eu comecei a parar de ter essa esse pudor assim muito ah mas o que a pessoa vai pensar a gente não sei o que a pessoa vai pensar é acho que se tu conseguir ganhar dinheiro com uma coisa que tu criou sem sem passar por cima das outras pessoas fazendo ali o que for o teu quadro teu livro a tua poesia e ganhar dinheiro com isso eu acho ótimo tem um poema da Ana Cristina César que eu gosto muito que é trecho de um poeminha que ela fala se você me ama porque você não se concentra então assim quando uma pessoa me procurou olha eu queria produzir um quero produzir um conteúdo em que eu em que eu venda mais é absolutamente possível desde que tu entregue mais pras pessoas o que tu tá entregando quanto do teu conteúdo por exemplo tudo que tu produziu essa semana quantos posts digamos assim a pessoa que recebeu vai esquecer ela esqueceu em cinco minutos que história tu tá contando a gente precisa quando as pessoas falam ah porque é storytelling essa estrutura tão moderna storytelling não storytelling não é moderno nas cavernas já tem estrutura storytelling é estrutura neária então tinha lá a pessoa sozinha a pessoa vai caçar a pessoa caçou o bicho a pessoa super feliz com as outras pessoas numa fogueira isso é storytelling o tempo inteiro a gente está contando histórias ou quando as pessoas falam ah porque no instagram e aí as pessoas mentem e não sei o que mas assim a gente se edita o tempo inteiro tu tá vestido tu tá editado a pessoa vai mostrar a pessoa vai mostrar ali o que ela quer realmente tem algumas pessoas desculpa te interromper eu acho essa discussão da verdade tão moralista muito 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 moralista a verdade a verdade tá onde? tá em Deus né se você for pensar o que é verdade quem é capaz de produzir verdade? só Deus tudo é uma versão de um fato é óbvio e aí a gente tem que diferenciar o que é mentira do que é fantasia a fantasia tem essa potência de criação de mundo e a mentira ela tem um lado meio egoísta né porque você sempre tá tentando tirar vantagem de alguém quando você tá mentindo ou tá evitando dano enfim mas a motivação da mentira ela parte do interesse íntimo e pessoal né enquanto que a da fantasia é construção de mundo de uma maneira colaborativa você convida pessoas a entrarem dentro do seu mundo e eu tô tendo essa discussão de verdade mentira e fantasia com a minha filha porque antes a gente fantasiava muito nas conversas com crianças né você fantasia muito hoje ela me acusa de mentiroso então ela tá ficando adulta porque ela fala assim olha aquela fantasia que enganava o bebê hoje em dia não me engana mais eu falo eu não tô mentindo eu tô ainda dialogando com a tua criança eu ainda não tô acostumado com o fato de que você tá virando uma adolescente depois você vai virar uma adulta eu ainda falo com a tua criança não tenho intenção de tirar vantagem de você e essa discussão de que o que existe na internet é mentira o que é verdade né eu acho que a grande crise que a gente tem contemporânea é a realidade o que se chama de real não dá mais pra gente usar essa categoria do real pra quase nada né e no que que tu acredita né porque tem a minha irmã é terapeuta né minha irmã fala muito sobre ela tem um projeto incrível que chama Alto Saber e ela fala muito sobre responsabilidade pessoal que é aquela frase maravilhosa que tem vários muros em São Paulo qual é o seu grau de responsabilidade no caos em que você se encontra então a pessoa tá falando isso tudo bem mas tu tá acreditando que essa é a vida dessa pessoa então a gente tem que conversar sobre outra coisa não sobre a vida que essa pessoa tá mostrando as mudanças pelas quais o mundo tá passando elas não são temporárias elas são o novo padrão de existência não é novo normal é um novo padrão de existência e a comunicação é daqui pra frente a gente tá a gente tá ressignificando então a gente precisa começar a conversar com as pessoas lembrando que são pessoas isso parece bem bem bobo de dizer assim mas sempre que uma empresa me procura vamos produzir eu quero me adaptar ou essa coisa que eu acho muito cafona de vamos humanizar a marca não tem como humanizar a marca não existe humanizar a marca a gente precisa lembrar que quem a tua equipe a tua equipe que produz esse conteúdo ela está conversando com outras pessoas porque assim uma vez uma pessoa me perguntou ah eu queria minha equipe produzindo mais e mais funcionando como uma máquina e aí eu falei mas o que é funcionar como uma máquina é não errar não pensar é ser insensível ao contexto é gente vamos pra Mayakovs que gente é pra brilhar a gente é existir é de algum modo intervir no mundo como é que a tua marca ela faz esse tipo de intervenção ela está vendendo ela está dialogando sabe que ela consegue vender e dialogar mas talvez ela está vendo se ela dialogue mas quando uma pessoa fala o empreendedor fala assim eu quero que minha marca seja humanizada eu acho que a intenção é deixar essa a Netflix por exemplo vamos usar o case Netflix em redes sociais que sabe fazer ironia piadinha ou mesmo o que o Burger King faz em Twitter em Instagram que é deixar o humor de uma marca que é sempre muito cisuda muito preocupada com a repercussão a marca é uma ela é muito a voz da marca é quase taxidermizada quase empalhada de tão dura de tão morta de tão fria eu acho que quando você fala e quando você usa essa voz fria na publicidade você imediatamente se fecha porque você não acessa emocional ninguém compra com a razão todo mundo se compra com o coração com o afeto é que vende no final das contas a indústria alimentícia faz isso desde sempre a publicidade faz isso desde sempre você vai tentar vender um carro falando dos atributos técnicos dele muito pouco provável que as pessoas comprem só por causa da quantidade de cavalos que um motor produz aliás essa metáfora cavalo até o século XIX a gente usa cavalo ainda pra falar de carro quantos charretes assim é muito esse foi faz pouquíssimo tempo também que eu entendi essa analogia não sei o que quantos cavalos são os cavalos eu falei não acredito que é isso vem daí eu achava que tinha uma explicação que eu não sabia sabe não é nossa como se tu tivesse sendo puxado por 200 cavalos maravilhoso mas aí voltando ao assunto quando uma pessoa fala quero humanizar a minha marca não é deixar transparecer o humano que está por trás daquele produto porque no final das contas não existe marca existe gente é que quando ela vira uma corporação essas pessoas se dissolvem por conta da quantidade mas o empreendedor que está ali querendo falar quando ele fala humanizar a marca que é um termo super batido enfim não acho que nem deveria ser esse o termo mas ele fala assim eu quero aparecer mais eu quero que minha voz apareça mais por trás dessa marca não é essa a intenção? mas isso é diferente eu quero mostrar para essa pessoa que existe outra pessoa aqui quem produz esse conteúdo quem está falando contigo não é essa marca é essa pessoa existe um grupo de pessoas óbvio a gente a marca fala isso uma vez eu dei aula para uma equipe que a marca não podia usar a palavra sucesso como é que é? a marca não podia usar a palavra sucesso? não podia usar a palavra sucesso em nenhum em nenhuma nada não podia usar sucesso e aí eles queriam e aí a gente ficou conversando sobre isso o que que significam as palavras por que que enfim mas quando eu falo que não existe humanizar a marca é no sentido de em nenhum momento as pessoas quando eu repito muito só faz sentido o que é sentido ótimo mas em nenhum momento a pessoa que tá ali ela esqueceu que tu tá vendendo alguma coisa pra ela então tu pode conversar com ela lembrar que tu é uma pessoa mas segue sendo uma marca e isso não é um defeito talvez seja a gente entender que não é um defeito tu querer vender que não é um defeito tu tá eu adoro quando a gente fala que as pessoas tem essa voz única isso é treino e é também leitura encontrar é leitura mas é também tu encontrar pessoas e deixar que essas pessoas sejam quem elas são só que elas estão numa na mesma canoa então assim quando eu falo da voz da escrita a tua voz da escrita é sempre a mesma é que tu fala no Instagram de um jeito tu fala no Twitter do outro tu fala no LinkedIn do outro numa palestra tu fala do outro mas é sempre a tua voz é sempre a tua voz da escrita nunca muda porque ela é feita de quem tu é e isso vale pra marca isso vale pra pessoa isso vale pra artista que tá lá falando direto com o seu público isso vale pra todo mundo a tua voz da escrita é aquela aí tu vai adaptando com o ambiente com o lugar vai modulando ela de acordo com o meio exato o Cris dá pra eu como uma pessoa eu me identifico muito mais como leitor do que como escritor e porque eu leio bastante eu durante muitos anos eu fui classista e julgava as pessoas pelo nível de português que elas tinham os erros ortográficos gramaticais que a gente comete o tempo inteiro nos dias de hoje porque a gente tá ali no celular que o teclado é comprimido você não consegue a gente já tá ficando velho já não consegue ler muito bem de perto e tudo mais e hoje em dia quando uma pessoa chega com a base a ortografia gramática muito defasada você consegue ainda construir em cima de uma base de educação de português de ferramental de português ruim ou não tão estruturado você julga uma pessoa que erra muito o português você tem essa eu tinha esse preconceito quase linguístico assim durante muitos anos com pessoas que escreviam mal eu imediatamente já descartava eu julgo uma pessoa que é rica ou que é burguesa e escreve mal eu julgo porque eu falo não tu é preguiçoso agora uma pessoa que é mais que vem de uma origem mais simples que eu antigamente falava eu me sentia superior a ela por ter um português mais castiço mais culto hoje em dia eu já não faço mais isso se uma pessoa chega com um português mais debilitado um português menos estruturado do ponto de vista formal dá pra construir a partir dessa base ou não? eu tenho até uma certa predilexia eu preciso prestar muita atenção no que eu tô escrevendo pra não trocar a palavra sempre que alguém essa superioridade que a gente acha gente que comeu da noninha quando era criança assim que vai que acha que nossa eu fui pra faculdade como que essa pessoa escreve não sei o que eu sempre recomendo a leitura de um livro gente ele está nos cinzas não sei os cinzas estão longe de mim que chama preconceito linguístico do Marcos Bagno Marcos Bagno é tutor em língua portuguesa e ele e o Marcos ele vai falando sobre como a língua ela é viva tem um tem um ditado eu amo essa referência porque ela parece mentira um ditado esquimó que fala que a língua é o único instrumento que se afia com o uso então se aquela ideia se aquela pessoa passou aquela ideia pra ti e tu entendeu o resto a gente resolve a língua culta ela já é muito diferente do que da língua culta dos nossos avós da língua culta dos nossos pais da língua culta agora filhos e etc a gente está a gente está sempre a tradição é uma estátua que anda então a gente está caminhando o que é língua culta essa pessoa cometeu um erro realmente essa pessoa cometeu um erro será que é porque ela é uma pessoa não é ótimo pessoa a imperfeição é uma qualidade humana a nossa escrita ela precisa estar a serviço de quem nos lê se a tua escrita está a serviço de quem nos lê de quem te lê é um erro de português programa de computador resolve que bonito isso que seria do Saramago se fosse a pontuação correta exatamente o ponto da ilha desconhecida não seria lido ele coloca essa torrente de palavras esse fluxo que te entra te coloca numa hipnose por conta das palavras que começam a encadear e que começam a criar imagens imagina o que seria do Saramago sem a pontuação porque a pontuação também muitas vezes ou Guimarães Rosa ou Guimarães Rosa vai porque o Guimarães Rosa é por exemplo ele é o maior representante brasileiro da prosa poética prosa é quase tudo que a gente lê aqui na poesia prosa são textos em parágrafos em linha reta que é o enfim e prosa poética quando existe isso eu estou escrevendo em parágrafos eu estou escrevendo dentro de uma estrutura linear e eu coloco ali alguma coisa que me dá um faz a palavra dançar e prosa poética outra escritora que faz muito bem isso é a Inês Petrosa que é uma escritora portuguesa ela tem uma pontuação muito específica assim e lê e lê a Inês parece que a gente está dançando e a voz e essa ela encontrou a voz criativa nela até subvertendo essas regras do português formal da língua formal né é Cris tem uma lição desculpa diga não, não fala desculpa uma coisa que eu aprendi que é maravilhosa que é quando a gente precisa saber quais são as regras como que as coisas se apresentam como que as coisas acontecem porque a gente só consegue a gente só consegue subverter alguma regra que a gente conheça porque senão tu não está subvertendo nada tu não está inventando nada maravilhoso precisa saber qual é o correto aí tu consegue subverter isso serve pra tudo na vida, né? pra tudo pra tudo maravilhoso ô Cris pra gente ir encaminhando nossa conversa já pro final porque estamos quase nos aproximando da hora eu queria falar sobre poesia e poesia eu tenho uma relação muito tensa com a poesia tensa assim, né? do ponto de vista pessoal eu não gosto de poesia nunca gostei de ler poesia eu não acho que eu sou tão eu não tenho eu não sou tão aberto pra poesia assim a ponto de daquelas palavras evocarem imagens e as imagens ficarem pipocando na minha cabeça eu encontrar essa construção de novo mundo que a poesia propõe nunca me tocou e ao mesmo tempo a poesia ganhou uma segunda vida também por conta do Instagram sei lá você vê contas com milhões de seguidores que sei lá carpinejar tem aquele Isaac que no final das contas deram uma segunda vida pra poesia através do Instagram poesia a poesia é anacrônica nos dias de hoje você acha que a poesia qual que é o valor da poesia como estrutura como maneira de escrever e como que você vê a poesia nos dias de hoje? eu também tinha essa implicância com poesia assim acho que porque eu acreditava que a poesia ela só cabia dentro de um molde então a poesia é nossa primeira escrita porque a música é poesia né então as primeiras coisas escritas foram em uma linguagem mais poética quando as pessoas falam ah porque no Brasil as pessoas não leem tem muita sim e não a gente tem por exemplo uma média de leitura no Brasil são três livros aí na França a gente tem uma média de 21 livros ok mas é um país infinitamente menor as pessoas estão lendo muito e as pessoas e bem o que te falou as pessoas têm milhões de seguidores falando sobre livros a gente tem por exemplo o TikTok hoje em dia tem uma quantidade de adolescentes falando sobre livros e eles falam lá meio dançando mas estão falando sobre livros eu acho que a gente não entendeu ainda talvez a gente esteja entendendo aos poucos que nós pessoas da América Latina vivemos num lugar onde as pessoas são poéticas as pessoas falam as pessoas falam e elas contam histórias e a gente tem essa coisa da oralidade e aí a gente vai percebendo isso letras de música tem letras maravilhosas tem letras horríveis mas tem letras maravilhosas eu acho que a poesia é tudo que te faz suspirar um pouquinho e pode ser tem um livro do Marcel Aquino que é um dos livros que eu mais gosto e o título pra mim é uma poesia o título é eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios pode ser mais poético que isso? não não é e é um livro maravilhoso recomendo assim eu lembro que o dia que eu acabei de terminar o livro eu saí na Paulista saí do metrô e o Marçal tava todo lado da rua e eu atravessei pra dar um abraço nele porque ele tava vivo eu li uma pessoa viva que escreveu esse livro mas enfim expliquei de poesia ou fui muito odária? não, não, não você falou tudo que precisava ouvir e acho que terminamos do jeito perfeito essa conversa porque vou te falar você é poesia viu? eu ouviria eu ouviria as piores notícias dos seus lindos lábios Cris sabe que uma uma vez eu fui eu tava em Lisboa fui dar aula e eu entrei numa livraria e tava o meu livro na prateleira de poetas portugueses eu achei aquilo eu lembro que eu tinha uma foto eu achei aquilo tão tão assim absurdo quase um realismo fantástico é totalmente aí assim tava gente falando pessoas eu falei gente eu não sabia nem que eu era portuguesa aí eu vim aqui descobrir que eu sou portuguesa e poeta maravilhoso maravilhoso Cris muito obrigado comadre tava com saudade de bater papo aliás fazia muitos anos que eu não batia eu não conversava tanto tempo com você a gente precisa se encontrar mais você tá em Salvador né? concordo tu é Salvador vem pra cá passou um fim de semana comigo agora tá sem turista a gente vai ali fica aqui na frente de casa fica batendo papo bota pra casa como um coco soa como poesia vem pra cá tô com saudade também e eu ouço sempre o podcast eu acho que tu tem uma eu nem gente não sei se já podia falar isso se parou de gravar mas eu queria muito dizer isso que eu não disse no começo eu gosto de te ouvir porque tu gosta de ouvir as pessoas então quando tu é um podcast em que é genuinamente uma conversa existe o que que é uma conversa? uma pessoa ouvindo né? e a outra falando aí esse papel se inverte a Noemi Jaffe que é uma escritora que eu adoro ela tem um texto que ela diz assim você diz tenho dormido muito mal e a pessoa responde eu não deito e durmo na hora você diz vou pra Paris e a pessoa responde eu nunca fui pra lá e aí ela explica que eu vi é uma atividade de troca de foco eu projeto o foco na direção do outro pra iluminar essa pessoa mas a gente tem sido como eco pra Narciso não é o que tu faz tu realmente escuta a pessoa você sabe então quando a pessoa fala eu vou pra Paris tu fala a verdade faz tempo que tu quis ir já vira uma conversa você sabe que construiu esse podcast aqui junto com o pessoal da POD enfim de todo mundo aqui da produtora que é o trabalho de muita gente não sou só eu não muita gente que tá da Renata passando pela Débora todo mundo Gui que tá aqui editando enfim todo mundo Tiago todo mundo que tá me ajudando aqui a montar o podcast é tão louco porque eu chego aqui muito sem saber o que eu vou conversar com a pessoa não no seu caso porque eu te conheço há muitos anos mas eu sei sempre saio diferente eu sempre saio aprendendo pra mim é sempre uma aula porque eu tô conversando com pessoas muito inteligentes que vêm de lugares completamente diferentes e que no final das contas a gente sempre tá falando de empreendedorismo como um pano de fundo pra tudo mas empreendedorismo é o nosso jeito de ganhar vida e se é o jeito de ganhar vida é vida ao mesmo tempo possibilita a vida não deve ser a única maneira da gente existir trabalhando mas é um jeito da gente também fazer poesia enfim viver as nossas fantasias e tudo mais então de verdade todas as vezes que eu venho pra cá eu saio daqui melhor eu saio daqui mais leve aprendi e tem muita gente que tá tirando coisas daqui sabe tá aprendendo eu já recebi tanto tanto retorno de gente que fala pô eu tive uma ideia por conta do podcast que você gravou com a pessoa tal e no final das contas isso mudou o foco do que eu tava fazendo e porra você mudou essa conversa realmente me inspirou a transformar o meu produto nisso ou naquilo e pô são pontes que a gente vai transformando a gente tá tão em si mesmo nos dias de hoje eu pelo menos vou falar de mim eu tô muito voltado com os olhos voltados pra dentro que ter uma conversa de verdade com uma pessoa que é inteligente que tem uma outra vivência de mundo que tem um outro produto que puta meu é é raro nos dias de hoje pelo menos eu também como consumidor de podcast de vez em quando eu vejo exatamente isso que você tá falando falam mais do mesmo e trazer uma voz como a tua por exemplo pra cá é um puta é uma lição mesmo eu sempre termino esses podcasts e falam nossa que lição que eu tomei hoje mas é sempre a mesma coisa eu saio daqui melhor do que eu entrei obrigado por isso viu é porque tu tá escutando é uma conversa mesmo não é um monólogo e é lindo eu fico muito feliz eu ouço sempre eu ouço lavando louça e adoro voa, anoto acho maravilhoso que poético saber que eu tô na hora de você lavar a louça e assim e teu texto é assim não sei talvez você não tenha percebido isso não quero te assustar porém o teu texto é bastante poético eu não consigo ver desse jeito mas eu te agradeço meu amor obrigado mesmo viu te amo manda um beijo pra Hilda também te amo muito manda um beijo pra tua irmã olhando o mar vou te mandar uma foto dela depois com seus dentes novos obrigada pelo convite tomara que eu não tenha falado nenhuma coisa muito louca você é muito louca e até mais você é muito louca e eu adoro você um beijo até mais beijo bom esse aqui foi mais um Edivan de CNPJ com a Cris Lisboa da GoWriters que foi uma conversa que beirou terminou como uma poesia mas a vida da Cris é muito poética agora ela tá nômade tá morando em Salvador tava morando no Sul enfim é uma pessoa que acompanhou há muitos anos que eu admiro muito por conta do texto e que montou um negócio que no final das contas é ela ela ensina pessoas a escreverem a se expressarem que hoje em dia qualquer empreendedor que não for um comunicador tá fazendo algo de errado então até um próximo episódio de Van de CNPJ tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri